Está bem. Você quer guerra? Pois vai ter guerra. Depois não se queixe. Vai! Oh, Deus! Mande um espírito de luz iluminar esse pobre homem. Ele falou em ratos. Você mandou soltar ratos no terreiro dele? Ah, eu nem sei do que se trata. Raimundo, o que você está sabendo dessa história dos ratos? Esse negócio de rato é comigo mesmo. Eu ia carregando um saco de rato para o doutor Celestino e passei lá no terreiro do Libor para dar uma espiada. E daí? E daí? Daí quando eu vi aquela mulherada correndo, aquela ratalhada por meio do terreiro, é que eu reparei que o buraco do rato, o buraco, o saco do rato está furado e escapou a ratalhada por ali. E eu tratei de dar no pé, né? E o doutor Celestino? Ih, nem quis ver a cara dele. Coitado, ele ia fazer uma experiência com as ratas e ele ia dar pipilura para as ratas não ratear mais. E agora? Sei, acho que vai continuar rateando. Então foi ele o culpado. Eu não fui o culpado de nada, não, porque se não tivesse buraco no saco do rato, do rato não sairia. Também o Libor vai ganhar a eleição. Eu também acho, viu? Olha, pessoal, eu só digo uma coisa. Eleição não se ganha em terreiro. É, o pai está certo. Mas aqui se confunde política com religião. Qualquer dia o Libor vai lotear o céu e vender tudo para esses trouxas. E eles vão comprar porque eles morrem de medo, Libor. E você não tem medo? Eu não. Depois que eu rezei a oração do Sete Poder e bebi xixi de viúva sete dias em jejum, ah, eu fiquei com o corpo fechado. Hoje eu não tenho medo de mais ninguém. Você não tem medo de ninguém? Eu quero ver a hora que o seu Libor falar com você a respeito dos ratos. Esse negócio de rato não é nada comigo, não. Eles estão falando porque eu passei lá com o saco na mão. Daqui a pouco vão dizer que o Coronel Afonso soltou ratos no terreiro do Libor. Ah, e outra coisa também. Eu já vi falar que bicho tem espírito. Quem sabe lá se o Libor, em vez de pegar espírito de gente, pegou de rato. Agora aqui estão pegando tudo em qualquer lugar. Aí eu já estou sentindo um negócio aqui também. O negócio não dá pouco, olha lá. Eu já estou sentindo um negócio aqui. Eu já estou sentindo um negócio aqui. Ô, Nassão, como é que vai, seu Pinto? Ah, não está bom, não. Só quer estar deitado. O que é isso, seu Pinto? Precisa coragem. É. Não é mais aquele seu Pinto que levantava às quatro horas da madrugada para fazer café. De tanto rezar e pedir para Deus, seu Pinto hoje levantou. Mas já está querendo ir para casa para deitar outra vez. Só cuidado, seu Pinto, coragem. O doutor fala que gente de idade, quando deita, não levanta mais. E eu fico tão contente quando ele está caminhando. Por que a senhora não dá pão com medo da beia para ele? Ah, já dei, já dei. Mas foi bom, meu. Comprei cinquenta cruzeiros de pão. Ele nem chegou a comer tudo em pé. Endureceu? Ah, endurece mesmo. Então, e eu tive que deixar tudo fora. Mas tem que comprar mesmo. Compra de pouco e vai dando todo dia para ele. Ah, não. Vamos embora. Eu não aguento mais. Tá bom, tá bom. Então em pé, seu Raimundo. Tá. Tchau. 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 Esse lugar não é muito bom para o senhor, né, sapato? Eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Os tempos mudaram. Oh, e como mudou. O senhor sabe, sapato, que antigamente as mulher não mostravam a coluna assim, não. O corpo não me interessa. O que me interessa é a alma. Ah, eu não, sapato. Eu dei porque a minha mulher morreu. Eu não quero saber de espírito, não. O corpo distrai mais a gente. Eu acho que não é pecado, não, sapato. Porque o Adão com a erva não andava pelado. Isto antes do pecado. Ah, mas que pecado. Deus mesmo falou, cresça e multiplique. Bem, falou. Então, e como é que vai multiplicar o vestido? Bem, bem, você está de pleno acordo com a moda? Não, não, não bate nesse embruio, não. Não estou de acordo com nada. Nada com isso, mas que é bonito. Vem aí. Sei lá, eu gosto. Eu gosto. Olha aí, que beleza. Olha aí, aquela gorda lá. Aquela, se não der 20 litros, eu chuto o barco. E ainda mordo o rabo da vaca. Olha aí, seu padre. Eu estou muito triste. O que foi que aconteceu? Seu pinto ficou doente outra vez? É. Recaiu e está desesperado. Ah, precisa tomar cuidado, minha samba. Porque a terceira recaída, né, seu padre? É perigoso, pode não levantar mais. Mas não chore, minha filha, não chore. Eu vou lá para reanimá-lo. Olha lá, seu Raimundo. Veja bem que não é nenhum mocinho que vai estar paqueando por aqui vendo essas mulheres peladas. E a senhora em ação, vai cuidar do seu pinto e deixe o marido das outras em paz. De onde vem esta voz? É a fraca da minha mulher. Morreu faz tanto tempo e onde eu estou, o Espírito Dado está falando em cima de mim. Irmã, volte para o seu lugar. Seu lugar não é aqui. Prometemos rezar para você muitas missas. Mas volte, seu lugar não é aqui. Não é aqui? Por que o senhor não se envergonha de me falar assim? Aqui não é seu lugar. Onde já se via um padre sentado à beira da piscina se divertindo com as mulheres peladas. Padre, é pecado. Como é que vai? Nós vivemos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, por favor. Obrigado. Ah, sincero. Muito bem. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Para quem você não vai votar? Não sei. Para deputado eu voto qualquer um. Mas se você não conhece. Na televisão não tem nenhum ruim. A gente escuta o falatório. São todos bons. Daí dá vontade de votar para todos. Muito obrigado, hein? Obrigado. Ah, vocês vieram. Muito bem. Obrigado por tudo, hein? Como é que vai? Tudo bem? Por favor. Isso, isso. Valeu, por favor. Vamos lá. Minha filha, você é muito bonita. E pode ajudar seu pai. Mais do que eu tenho ajudado? Eu preciso que você conquiste o filho do coronel Afonso e o traga até o nosso terreiro. Assim teremos um argumento para acabar de uma vez com o Afonso. Pai, é bom consultar seu guia e saber que o senhor está enganado. O Arnaldo não acredita no senhor, nem ninguém, nem nada. É um ignorante. Já briguei com ele no clube, mas não tem jeito mesmo. Ele não tem fé em nada. Eu tenho medo de ficar perto dele. Tudo se arranja. O importante é que ele se apaixone por você. E que venha até o meu terreiro. Está bem. E depois das consequências? Se eu ganhar as eleições, eu mando alguém dar um jeito nele. É, porque eu não gosto de perseguições. Depois ele vai pegar no meu pé e eu não quero isso. Minha filha, não se preocupe. Eu resolvo isso, está bem? Está, pai. Olha, está chegando mais gente. Pai, que imoralidade. É o que eles acham melhor. É para não se confiar em mais ninguém. Eles chegam no dia das eleições, não sabem quem votar. Parecem todos anjinhos. Olha lá, Raimundo. Ele é desse terreiro ou é do coronel Afonso? É um coitado. Tanto faz para lá como para cá. Oi, seu delegado. O senhor também gosta de política? Eu sou neutro. Não tenho partido. E o senhor, sapato, por que não se candidata? Eu voto no senhor. Não gosto de política. Ai, muito bem. Ai, que pouca vergonha. Foi só falar em abertura e está começando tudo de novo. Olha lá. Já estão saindo com os pacotes lá de dentro. O senhor Livor está comprando todo mundo. Desse jeito ele ganha eleição. O senhor Afonso vai perder. Ele é pobre. Esta cidade está perdida. É só terreiro, macumba, brigas. Inimizade para todo lado. O senhor pensa que nós temos vontade de votar? Nós não temos vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, só o governo falando assim. Não é obrigado votar. Ah, nós faz um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser, não. Nós estamos desiludados para esses candidatos. Antes da eleição, lava até a nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vem aquela tarde de secretário e fala que ele está de reunião. Reunião. Essa conversa de reunião é uma mentira que, oi, já... O que falta é a fé. A fé ajuda muito. Jesus precisa votar. Ah, Jesus precisa votar, mas tem que votar de um jeito muito especial. Que se não do jeito que o povo está, vão tacar ele na cadeia como refém e vai fazer ele sortar todos os pecadores do inferno. E se eu me indireta, senhor Raimundo? Não é nada. Ó, do jeito que as coisas estão, o senhor vai ver. Olha aqui, o exemplo. A Inhação do Seu Pinto. Seu Pinto ficou doente, caiu de cama, está lá Inhação passando miséria. Vê, senhor, seu Libório, agora, manda algum mantimento para os dois. Cuidado, Raimundo. Nem todas as verdades podem ser dita. Quer ver? Ô, senhor Libório, não dá para você arrumar um pouco de mantimento para me levar lá para a casa do seu Pinto? Ele está muito mal. Para quê? Ele está de cama, não vai poder votar? Mantimento, Raimundo. Só para os eleitores. Está vendo? Ele está com a razão. Não vota mais porrete nele. Vem, com licença, hein? Com licença. Ah, fiada. É de manhã, vou trabalhar.